E aí, pessoal, essa é a sexta cria da nossa velha amiga veiadinha da orelha cortada. Nessa cena, ela já está andando com o macho, apesar de que o veiadinha ainda está pequeno ainda. Mas ela é muito fértil, provavelmente vamos ter a sétima cria. A verdade é que ainda o filhotinho está procurando mamar nessa cena, você percebe que ela já não está querendo deixar. E ele quer mamar. Isso é um reflexo do amadurecimento. Nessa cena, o veiadinha brinca no meio da jacupemba e da cutia. Nessa cena, a gente observa um filhote de veado correndo atrás da cutia. Está brincando um tipo de um pega-pega. Na verdade, a cutia está fugindo dele, né? Mas ele acha que é brincadeira e fica insistindo nisso. É muito interessante. É coisa de criança mesmo, né? Aqui já vemos. Temos o macho, a fêmea e o filhote juntos. Os três já estão andando juntos. Essa é uma anta macho, uma das antas macho que frequenta a posse. Muito bonita, muito grande essa anta. Esse é o tucano. Sempre eles descem para beber água. Vixe, muito bonito, né? Esse é o tucano. Esse é o araçari castanho. Aí são dois indivíduos bebendo água. Muito bonito. Esse é o sovi. A jacupemba está curiosa com esse novo indivíduo aí bebendo água. Não é comum, né? E aí são dois. Eles são aves migratórias. Aparecem nessa época do ano. Aí o cateto. Sempre curioso na câmera. Esse bando, ele tenta falar no momento de hoje. Aí eles vieram à noite e um cismou com a câmera. Quase arrancou ela do lugar. Essa é a irara. É um casal que sempre aparece aí na pocinha. Muito rápida e curiosa. Nessa cena, uma coutinha bebendo água e uma borboleta azul também aproveitaram da água. Essa é uma nhambu-charoró. E esse filhotinho dela ainda estava pequeno. Observa que a poça ainda era uma só. Eu fiz uma segunda poça por causa da seca forte que está este ano. Esse é um jaró. Se assustou com o vudu de coroa azul. Vixe bonito esse vudu. Esse veadinho é um dos filhos daquela orelhinha cortada. Provavelmente ele deve ter sido o ano passado. Essa é uma fêmea com um filhote. Essa é uma fêmea com um filhote. O filhote já está bem grandinho. Já está bem adulto agora. Esse é um açaí azul. Marcha fêmea. Vixe muito bonito. Esse é um sanhaço cinzento e um sanhaço do coqueiro. Curiosamente, duas espécies juntas. Essa é a irara. Ela sempre gosta de subir nessa área. Só obedece. Interessante. E o casal de irara estão sempre juntos. A irara está bem curiosa. Até parece que ela não conhece essa fossa. Pode até ser um outro indivíduo novo. Aí estão todos esses pássaros, a cutia. E, de repente, o cachorro do mato entra em cena rapidinho, tentando ver se pega alguém. É predação, né? Ela acabou bebendo água. Sorte do resto dos bichos. Quando eu fiz a segunda poça, essa cutia foi cavou. Tive que fazer duas vezes o serviço. Essa é a Nhamu, chorororó. O chagado já está grande. Essa é uma pomba trocar. Tem um ajaó. Essa pomba trocar é muito bonita. Essa é a Jureti, pupô. Se refrescando aí. Essa é a Nhamu, chorororó. Lembra daquele filhotinho? Está com o tamanho dele já. Está bem crescidinho, né? E essa é uma família de Jacopema. Essa é a família desde o ano passado. Estão todos adultos agora. Foram três filhotes. E eles fazem umas algazarras. Eles saem fazendo uma brincadeira. Eu não entendo isso. Eles saem correndo. É muito interessante. E logo param, vão tomar água. É assim que é a vida deles. Essa cena da cutia ruína, um coco de boca e uva, é muito interessante. Você vê como ela é ágil para descascar. E aí ela vai comendo a polpa da boca e uva. É muito interessante, né? E ela sempre faz isso na frente da câmera. É uma chororó, uma Jureti, pupô e um chorobô aí que foi beber água também. Aí é um tempera-viola tomando banho, uma Jacopemba, uma Jureti, pupô e uma rolinha caldo de feijão. Essa é uma alma de gato. Bicho bonito, interessante, né? Nessa cena, o filhote da cutia já está grande, mas ela continua mamando e a mãe permite. É interessante, né? Essa é interessante, essa cena. Parece que foi uma formiga, uma abelha, alguma coisa que ferrou essa cutia no focinho. focinho e ela fica toda se esperneando. E essa é a tinta, a tinta jovem, resolveu se curvar para beber errado. É interessante, não é comum elas fazerem isso quando tem muita água na poça. Esse é o nosso amigo Tiu. Está sempre tomando um gobe. Essa é a velha treta entre a Saracura Três Pote e a gralha do Pantanal. Ela fica brigando com a gralha para não deixar a gralha beber água. A gralha é um bicho inteligente, bastante ágil. Você percebe que ela pula e está sempre enganando a Saracura. Esse é um pula-pula. Também aparece sempre por lá. No fundo, tem uma javó. Esse é um bando de rolinho para a rua azul. É uma das formas mais bonitas que eu acho. Este ano apareceu muito. Aí deve ter uns dez casais. Nunca teve tanto assim. Não sei se é por conta da seca, as queimadas ao entorno também. Elas apareceram bastante este ano. Esse é um casal de jaó tomando banho. Se refrescando aí na pocinha. Essa é uma pomba asa branca machucada a perna. Mas consegue beber água.